Vou direto aqui já com a Basília Rodrigues, ela que apurou, ela que teve acesso em primeira mão a essa informação, agora portanto o MDB vai ter sua convenção normalmente mantida dia 27, a despeito do que queriam integrantes, principalmente ali do Nordeste, né Basília, MDBistas do Nordeste que não queriam de jeito nenhum que essa convenção acontecesse. Detalha pra gente então essa decisão de agora do ministro Edson Fachin. Olha, como a gente disse mais cedo, ainda no Novo Dia, Adjuta e Marcela, os advogados do MDB se reuniram hoje no Tribunal Superior Eleitoral, inicialmente o objetivo era conversar com o relator do caso, Mauro Campbell, mas como está no período de recesso judiciário, o encontro não foi com o ministro Campbell, foi com o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, que está cuidando dos processos mais urgentes aí da corte. Então, por isso, a decisão agora que a gente teve acesso vem assinada pelo próprio Fachin, indeferindo, portanto, negando o pedido liminar para suspender a realização da convenção do MDB, que vai acontecer mesmo amanhã, está marcada a partir das 10 horas da manhã e pelo modelo virtual. Então, a gente antecipou que ocorreria esta reunião, né, esta conversa entre advogados e o ministro do TSE e agora a gente vem também com a decisão. O ministro Fachin diz que a convenção contempla a regra expressa que assegura o sigilo dos votos por meio de sistema a ser utilizado para a realização da reunião. O ponto central aí do pedido para derrubar esta convenção era a utilização do meio online, da plataforma Zoom, que, de acordo com o MDBista de Alagoas, né, ele que entrou querendo suspender a convenção, tem sim uma forma de manter sigiloso o processo de votação, né. O pedido atacava o uso do Zoom, dizia que ficaria exposto ali a opinião, exposta a manifestação dos MDBistas sobre quem indicar, quem votar nesta convenção para concorrer pelo MDB à presidência da República. O ministro Fachin salienta aqui na sua decisão que há uma solução para esta votação, né, um mecanismo de segurança que prevê o envio de mensagem, SMS no celular mesmo, o registro de uma foto do político no momento do voto. Então, estas etapas de segurança vão ser aplicadas amanhã na convenção do MDB. Isso já estava previsto, o MDB, inclusive, no anúncio de convenção, assegurava aos seus partidários que o voto seria online, mas seria sigiloso. Só que mesmo na tentativa de fazer barulho, de, mais uma vez, se colocar contra essa convenção, um integrante MDBista de Alagoas propôs a ação anulatória da convenção no Tribunal Superior Eleitoral. Desde o início, já havia mesmo uma sensação, até de quem propôs, que isso não teria resultado, né, sucesso na justiça. A gente lembra que Alagoas é o estado do senador Renan Calheiros, a pessoa que propôs isso faz parte do grupo político, né, encabeça aí o diretório em Alagoas, que é o reduto eleitoral de Renan Calheiros. Então, uma forma de bater o pé quanto à realização da convenção amanhã, ainda que essas tentativas fossem, desde o início, aí, um tanto infundadas, né. Até este argumento sobre a utilização do meio online para realizar a convenção, isso já está liberado por uma resolução do próprio TSE. Outros partidos já fizeram convenções, reuniões decisórias online também. O MDB argumentou a justiça eleitoral que já fez encontros do tipo em convenções de São Paulo, Paraná, e que havia contratado até uma empresa para assegurar esse critério do sigilo. Então, todos estarão ali online, né, pelo Zoom, mas tem uma empresa que garante o sigilo deste voto. A reunião é amanhã, a maior parte dos MDBistas estarão à distância, remotamente neste encontro, mas aqui em Brasília, presencialmente, estarão o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi, e a presidenciável, Simone Tebbit. Para Brasília, mesmo esse evento acontecendo, por determinação agora do TSE, de fato, vai continuar havendo essa judicialização dentro do partido, né. Vai ser um partido que vai, já está, né, totalmente fragmentado, vai chegar assim até no primeiro turno. É, para enaltecer aí a nossa cobertura de judiciário, né, o abre todo do live foi somente sobre questões jurídicas, né, PGR, Polícia, AGU, STF. Então, é uma apuração que vai deter muito dos nossos esforços, até especialmente a realização das eleições, né. Para todos os lados vão ter ações judiciais. No caso específico do MDB, eles irão tentar, até o fim, que Simone Tebbit não seja confirmada esta candidata pelo partido. Amanhã é a convenção, né, vai sair o nome dela, mas o registro da candidatura mesmo é em setembro. Até lá, mesmo com o nome de Tebbit confirmado em convenção, até lá grupos do MDB acreditam que a performance dela nas pesquisas eleitorais, também a utilização do argumento de que estão gastando dinheiro com uma candidatura pouco competitiva ao Palácio do Planalto, que isso possa alterar o jogo, né, se não houver também uma composição, um casamento feito com o PSDB, que até agora não formalizou o nome de Tasso Gereissati ou outro tucano nesta composição de chapa. Então, é uma etapa vencida hoje, né, uma vez que o TSE libera a realização da convenção, mas não é o fim da guerra, né. Ganhou uma batalha, mas não ganhou a guerra ainda, para saber se até o fim de toda essa história, a Tebbit de fato vai ser a candidata pelo MDB à presidência da República. Pelo menos da etapa convenção, que é amanhã, ela vai passar. Mas a gente ainda vai acompanhar o registro da candidatura, que deve acontecer de fato em setembro, toda uma campanha, né, de agora até setembro, o corpo a corpo, quem realmente vai às ruas pedir voto para a Simone Tebbit, apoiá-la, né, ajudar mais do que prejudicar. Até que a maior parte dos diretórios do MDB se dizem Tebbit, né, a maior parte se diz Tebbit, que vota no nome dela amanhã na convenção. Mas e na hora de fazer campanha mesmo, sabe, de colocar o bóton, né, aquele adesivo ali do seu candidato, falar, sou Tebbit desde criancinha? Bom, nem todo mundo está tão ansioso, assim, tão dedicado para esse corpo a corpo. Alguns MDBistas, de uma maneira mais taxativa, né, mais explícita, já dizem mesmo que não vão votar na Simone Tebbit, vão votar no ex-presidente Lula, reivindicam o uso dos recursos eleitorais de campanha para que o dinheiro vá para outras campanhas, especialmente as estaduais, e não se concentre nesta candidatura à presidência da República, que eles consideram aí falível, né, que não vai dar certo. Fazendo uma comparação com 2018, também foi assim, né, Henrique Meirelles, ex-ministro, queria muito a candidatura dele à presidência da República, mas não tinha o apoio do MDB, de fato. Aí, ali, o que eles concordaram foi que o Meirelles colocasse o dinheiro do próprio bolso, cerca aí de 54 milhões de reais, e aí liberasse os recursos do partido para as outras candidaturas que tinham mais chances de vingar. Neste ano, há um entendimento dentro do MDB que é possível utilizar aquele naco ali de 30%, que os partidos obrigatoriamente têm que investir em candidaturas femininas para a campanha de Tebbit. Perfeito. Valeu, Basília. Obrigado pela informação que você traz aqui no Live CNN. Portanto, convenção do MDB mantida para amanhã, por ordem do ministro Edson Fachin.